Karate é no Chin, coruja Não precisa soltar o ar É, isso aí chegou mais embaixo, pode dar bomba, vai dar carona Olha lá, isso Isso, mais embaixo, um pouco mais embaixo Isso Só segurar aqui Já tá filmando Tá bom, que beleza Vai dois Nossa Tá bom, tá bom Tá bom Vai lá, você vai chutar agora então Tá ali atrás, tá ali professor Não, tá bom, vai Leonardo, pode chutar Eu? É, assim mesmo Chuta rapidinho aí Tá bom Aí Já vai Isso aí Isso, isso aí Tá pronto pra ir de arrasto? Isso Arrasta pra cima Mais e mais Isso aí Isso aí Tá bom Tio Posso Posso Tá filmando aí? Posso Tô filmando Tio Boa Tio Boa Quem tá pegando Eu falo Beleza Quem tá pegando É isso aí Tio Tio Foi Tchau, tchau Deixa eu bater no Marco O drone Deixa eu bater pro drone Marco Vai acabar tudo junto Lá atrás É normal Aparecer essa bola aqui no meio Ou Fábio Aparece uma bola rodando aqui no meio É normal? Ah, símbolo de carregamento Cuidado que isso aí é meio poderoso É Todo poderoso esse chute aí João Pode ir Eita Falta a distância João, olha mais pra trás Isso aí Não pode ficar Não pode ficar minhas mãos Nossa, João Você não quer me acertar Fala, João Couto, você não pode ficar aí pra trás Isso Isso Beijo Beijo